Broker Knife, peças exclusivas de facas artesanais com a qualidade e o preço justo que você procura. E Loja do Cuteleiro, confiança, comodidade e um ótimo custo-benefício, inspirando o melhor da cutelaria artesanal. Apoie quem apoia a cutelaria custom brasileira. Todos os links dos nossos patrocinadores estão na descrição deste vídeo. Lembra que eu falei que eu ia publicar no meu canal um vídeo de surpresa que eu fiz quando dei um carro de presente para minha esposa? E esse foi um dos momentos mais legais da minha vida. Eu realizei um sonho meu e dela, mas eu acho que ela ganhou o carro, mas eu acho que eu fiquei mais feliz do que ela ainda. Porque foi muito bom conseguir isso. E como que aconteceu? O meu carro, o carro dela antes, era um Civic 2012, que está comigo hoje. E ela caiu uma peça do filtro de ar e a gente precisava arrumar. Eu falei, amor, vamos na concessionária, porque às vezes ficar pondo gambiarra, fazendo gambiarra, não dá certo. Depois estraga o carro e o barato sai caro. Só que eu já estava há meses, há quase um ano já planejando, juntando dinheiro para poder comprar um carro para ela. Aí eu conheci o vendedor, o Evandro. E eu combinei tudo antes com eles, tudo direto, tal dia, tal hora. E a gente foi levar o meu filho menor na escola. E quando a gente saiu de lá, nós passamos na concessionária para, entre aspas, encomendar tal peça. Quando a gente entra na concessionária, está lá o carro dela, um Civic preto, com um puta lação em cima. Quando eu estava entrando, eu falei para ela assim, amor, dá uma olhada o que tem ali. Ela falou, amor, é meu pretinho, é meu sonho. Só que ela nem sonhava que o carro era dela. E aí ela chama o Evandro e começa, entre aspas, a encomendar a peça, que realmente precisava comprar a peça. Nós fizemos realmente a encomenda da peça. E eu saquei o celular e comecei a filmar. Eu não sei se ela suspeitou ou não, ela disse que nem sonhou que aquele carro era dela. E também não entendeu muito porque eu estava filmando. Eu estava filmando como se eu estivesse filmando o carro lá, porque era o sonho dela ter um Civic preto, desses novos. E aí foi legal demais. Foi um momento super emocionante, ela começou a chorar. Eu falei, bom, você vai ver. Ela entra no carro e fala assim, é, mas não é feio ficar entrando no carro? Eu falei, pode entrar, o carro é seu. É, seu tonto, não sei o que. E aí a hora que ela realmente acredita que o carro é dela, ela se emociona, começa a chorar. Fala, mas nem carro ele tem. Aí eu brinco com ela. Eu falei, não tenho não, agora eu tenho, vou roubar o teu para mim. Que eu fiquei com o carro que era dela, ficou para mim. Tá, então, esse é mais um ponto da... Da gente ter conquistado as coisas, né, com muito esforço, com honestidade, com trabalho duro. E é isso que eu desejo para você, tá? Dá uma olhada no vídeo, é rapidíssimo. Mas é muito legal. De vez em quando eu olho de novo porque me inspira. Foi uma sensação tão boa de poder fazer isso pela minha esposa. que é a mulher da minha vida, a melhor mãe do mundo, minha companheira, meu. Eu brinco com ela, falo que ela é a minha mega cena acumulada de ano novo, né. Porque eu ganhei o prêmio máximo casando com ela. Porque ela é uma pessoa realmente maravilhosa. Uma pessoa simples, que nem eu. Mas ela é, meu, ela é super companheira. Cuida dos meus filhos de uma forma que eu nunca vi nada igual. Nessa pandemia, ela alfabetizou o Benício aqui em casa. Se não, ele... Até a professora falou que se não fosse a Raquel, o Benício não estaria lendo já, tá? Então, foi muito bom. Eu gosto muito de poder fazer isso por eles, tá? E eu compartilho isso com vocês. Para que vocês sonhem grande de poder fazer isso pelas suas famílias também. Tá bom? Obrigado, beijo no coração. Dá uma olhada no vídeo, vocês vão adorar. Deus abençoe. Só um detalhe. Agora que eu percebi que eu não mostrei a parte de baixo da área de lazer lá. Outro dia eu mostro, tá? Ficou faltando na live. Boa semana pra você. Um abraço. O Evandro tá sempre no Samuel, no churrasco. O Evandro? É! É que você não conhece, que você nunca vai, né, Evandro? É a hora que eu conheço o Evandro. E aí? Eu não sabia que você conhece ele. Evandro, eu preciso dessa peça aqui, ó. Do meu carro. Eu nem sabia. Eu levei pra trocar o óbvio. O celular é de momento. Hã? O celular é de momento. O que? Essa peça. Essa peça. Deixa eu achar onde o Fabio choviu um menino, uma boa foto. Aí ele ligou aqui no dia e falou com o tal de Vinícius. Nossa, que carro bonito, amor. Não é esse que você quer, amor? É esse que você quer? É, um preto ainda. Preto? Isso aqui, ó. Ele falou que tava na raiva da preta. Ele falou assim, calma, insiste pra gente... Olha. Tá tornando a nossa saca, nós estamos de mudança. Vou dar chapa. Esse é o modelo que eu gostei. Esse é o último do último. Você tá vendo? Pode. É teu. Lindo, né? Pode entrar a hora que você quiser. É teu, cara. Ah, é. Gostadinho. Você acha que eu tô filmando por quê? Essas bocas, não? Ah, claro que você é bobo. Você tem o presente de aniversário. Ah, mentira. Você ficou com esse carro? Você é louco? Eu pareço mentiroso? Vamos ver se o carro vai... Vamos ver se vai funcionar, ó. Mentira. A gente não pode gastar. Você acha que eu ia apagar um mico desse? Você acha que eu ia apagar um mico desse? O quê? Deu entrar no carro, só para ver? Não. Deu falar que é presente seu. Você não dirige carro automático. Eu sou pobre. Deu falar que é presente seu, você não acredita? Ah, você tá me suando que você comprou o carro. Amor, jura por Deus que você fez isso. Eu sou presente de aniversário, né? Ah, jura? Por que você fez isso sem me falar? Eu não ia deixar ele comprar. Ai, não fui dito que você fez isso. Ai, que bobo. Um gritito. Ele nem carro tem, ele anda com uma moto. Agora, agora eu vou ter carro, eu vou ficar com o teu, velho. Que idade que você fez. Verdade, teu presente de aniversário. Até eu tô chegando. Eu acho, gente. Por que você desiste? Por que você não existe? Não era pra ter comprado agora. Sim. É teu presente. Você não queria um preto mesmo? Ela, da forma da entrada, eu queria um pretinho. Eu vou assar de casa. Eu vou chorar. É, eu também ia ter que comer. Nossa, não era o que aconteceu isso. Nossa. Nós estamos ganhando o tipo de sorriso. Ai. Mas tenho a certeza que você merece. Tenho a certeza. E você acha melhor o preto? Te amo. Obrigada também.